Fala turma, tô aqui no Pantanal, aqui no rancho, como vocês sabem aqui na região de Cáceres, principalmente região de Poconé, Cáceres aqui, tem uma quantidade de onça absurda, rapaz. E aí tem várias fazendas aqui no Pantanal, né, que os peão trabalha, tem muito peão aqui nessas fazendas do Pantanal aqui, o vaqueiro, o cara que pega em preta, né, o cara que mexe com roçada, essas coisas, fazendo cerca, tem esses peão de fazenda que tem muito aqui. Então, como aqui em Cáceres é uma região que tem muita onça, né, já teve vários ataques de onça, vários registros mesmo de onça, como vocês estão vendo aí, ó, que saiu já em várias reportagens também, dos ataques de onça que tem aqui em Cáceres, né, não é direto não, mas de vez em quando tem alguma coisa assim. E esse foi aqui pertinho, rapaz, é, deu um converseiro na cidade, época desse ataque, dessa onça nesse rapaz, o espião trabalhava, né, numa fazenda aqui perto aqui, Santo Antônio das Vendas, uma região aqui. Tem onça demais, olha pra vocês, os turistas que vêm pra cá descem tudo pra lá, pras bandas lá, pra ver as onças. E aí, esse espião trabalhava lá, né, era vaqueiro da fazenda aqui na região. E pra quem conhece, como é de costume, né, o espião sempre vai olhar o gado, que é muito importante olhar o gado todo dia, né, se tem bezerro novo, se morreu bezerro, essas coisas. E num desses dias, ele disse que tava sentindo um fedor muito forte, uma caatinga muito forte, que ia até lá na casa de onde ele ficava lá, perto da sede da fazenda. E aí, ele resolveu, né, ir campear pra ver se achava alguma coisa morta, alguma vaca, algum bezerro, essas coisas, né, que ele já desconfiava que era onça, que tava pegando os bezerros, né. E aí, Rio Miros, peão, né, dividiram lá uma equipe lá e foram campear. E levaram os cachorros também nessas fazendas aqui, tem muito cachorro, desses cachorros americanos, né, daqueles que tem um oreão desse tamanho, assim. Desde pequeno, os bichinhos já tem uma oreia grandona, igual o bisono, os bichos. E ele está indo, os rapazes contam que, num determinado ponto da fazenda, num pasto lá, beirando o mato, eles dividiram, né, foi cada um pra um lado. Aí, o povo conta que os cachorros acompanhou esse rapaz. E nisso que os cachorros acompanhou o rapaz, né, que ele tava sentindo um fedor muito forte, beirando o mato, ele foi lá ver. E os cachorros também acompanhando ele. Os cachorros americanos, todo esperto, né, já conhece da Lida também. Aí, ele chegou beirando esse mato, diz que, e tá lá procurando. E aí, como era um peão que conhecia bastante a fazenda, né, já conhecia todos os cantos da fazenda, praticamente, ele foi beirando esse mato, caçando, né, o que que tava fedendo tanto, assim, pra ver se era algum bezerro ou alguma novilha, né, que tinha morrido ali. De repente, ele ouve um barulho no mato, né, mas aí diz que ele nem desconfiou que era a onça, que tava ali dentro desse mato. E ele continuou procurando, pra ver se achava alguma coisa. Quando foi que, de repente, rapaz, diz que a onça voou de lá nele. Voou de lá com tanta força nele, que diz que meteu a mãozada, assim, na cabeça dele, assim, e abriu um taio, assim, abriu uma brecha, diz que, na cabeça dele. E aí, os cachorros viram aquele paracê, aquele piseiro, e vieram pra cima dessa onça, todos aqueles cachorros criados, né, americanos, enfrentam qualquer coisa, né, aqueles cachorros bravos demais. Aí, os cachorros aprontam um piseiro latindo, latindo com essa onça, a onça largou dele lá no chão, já todo retalhado da unha dela. Aí, os outros peão escutou, né, os pampeiros dos cachorros, e veio de lá pra cá, correndo, que achou ele lá, que ligaram ele de qualquer jeito lá e levaram pra sede da fazenda, e trouxeram aqui pra cidade, aqui, pra poder fazer os primeiros atendimentos, né, que ele tinha sido tudo retalhado pela onça. E quando a onça diz que pulou nele, diz que pegou, assim, certo, na cabeça, né, onde a onça pega, é só na cabeça que ela pega das presas dela. E aí, rapaz, diz que abriu um taio mesmo, diz que ele ficou tudo retalhado da onça, o homem, na região de Cáceres, aqui, já teve vários ataques. Se vocês puxarem aí na internet, vocês vão ver o tanto de ataque de onça que já teve aqui na cidade, aqui, no Pantanalzão, aqui, pra vocês verem. Aí, desse quarto, o rapaz ficou aqui na cidade um dia e, depois disso, a gente não viu mais falar dele, não sabemos se ele tá pra alguma fazenda de novo, né, trabalhando, ou se mudou daqui, não tivemos mais notícia dele.